Marabá recebe hoje o documentário do Beato Carlo Acutis no cinema do Cineá, que fica dentro do Shopping Verdes Mares. Ele é exemplo de santidade para os jovens, mostrando que sua vida em busca desta santidade foi curta na terra, mas é possível para todos. A vida do jovem traz referência forte aqui no Brasil. Um jovem que faleceu aos 15 anos, italiano, e que tem uma grande ligação com o Brasil, uma vez que a sua memória no dia 12 de outubro, dia de nossa hora aparecida, e o milagre também da sua beatificação ocorreu no Brasil. Então nós, do Cristo Alegria, fizemos o pedido a Colby, produtora do filme, e eles conseguiram trazer aqui para o cinema de Marabá. Então é uma grande oportunidade da juventude, as famílias, conhecerem mais sobre o Carlo Acutis. É um jovem que tem se destacado muito e um grande intercessor. O grupo da organização do encontro Cristo Alegria vem divulgando e convidando as famílias para assistirem o filme, pois será o tema do evento que vai acontecer em fevereiro de 2024. O filme está em cartaz do dia 9 ao dia 15 de novembro, no horário das 20h45, 8h30 da noite. O convite está lançado. Noite, dia 9, aqui no CINHA, aqui no Shopping Verdes Mares, e às 20h45, com a sessão, a gente convoca toda a juventude, convoca todas as famílias a virem prestigiar esse evento. E somado a isso, nós fomos, na verdade, presenteados, porque o Cristo Alegria 2024 traz como tema o Beato Carla Acutis. Às 20h45 é a estreia do filme. Nós queremos, então, lotar aqui o cinema com todo o povo católico para que venham prestigiar esse lançamento do filme e estejam aqui conosco para a gente mostrar que nós temos esse interesse de tornar o Carlo mais conhecido entre os nossos cristãos católicos. No dia 12 de outubro, fiéis celebram a memória do Beato Carlo Acutis, nascido em 3 de maio de 1991 e falecido em 12 de outubro de 2006, aos 15 anos de idade. Ele ficou conhecido como o padroeiro da internet e foi um grande propagador dos milagres eucarísticos. Como uma preciosidade na igreja, porque eles são esse hoje de Deus e Deus tem desejado muito fazer com que os jovens se voltem, porque são os jovens que serão os futuros sacerdotes, as futuras religiosas e os futuros pais de família. Então, nós precisamos abraçar esses jovens para que eles sejam essas pessoas lá na frente, mas que sejam embasadas em Deus, que tenham sua fé firmada realmente naquilo que a igreja ensina, para que possam depois ensinar os seus filhos, os seus netos e as outras gerações que virão. O exemplo que ele deixa para a juventude é o amor à Eucaristia e o amor à Virgem Maria, que foi as duas mãos que levou ele para o céu. E também o uso adequado da internet. A gente sabe que hoje em dia, situações difíceis nas famílias, os jovens viciados em coisas erradas. Então, assim, ele vem ensinar para a juventude isso, usar a internet, mas de uma forma boa, de uma forma sadia. Então, assim, ele traz esse exemplo, é tanto que quando foram lá no computador dele, não acharam nenhum vestígio de nada impuro. Pelo contrário, ele fez um site só com os milagres eucarísticos. Então, assim, nesse tempo de internet, de tecnologia, não só para os jovens, mas para cada um de nós, ele deixa essa mensagem.